Este é o prédio que estava sendo preparado desde 2019 para ser o novo endereço da Secretaria Municipal de Educação de Vilhena. Mas agora vai funcionar um núcleo de atendimento multiprofissional. Um dos motivos é a falta de espaço para comportar todos os servidores. Esse prédio realmente já tem algum tempo que está sendo utilizado. Através, nós estamos guardando os nossos produtos que estão chegando, aquisição, carteiras novas, geladeiras, freezers, que foram já distribuídos para as nossas escolas do município. Saíram até algumas matérias, isso lá em 2019, de que aquele prédio era alugado. Isso confere? Então, Joel, eu posso responder na minha gestão hoje, porque eu estou aqui em 2021, em janeiro de 2021, que eu iniciei aqui na Secretaria Municipal de Educação. Mas, pelo meu conhecimento, nunca ele foi alugado. Muito pelo contrário, a educação está crescendo tanto que nós estamos com pouco espaço. E, inclusive, está sendo utilizado para guardar os nossos produtos que estão chegando, que foram já distribuídos para as nossas escolas. O prédio estava sendo utilizado como depósito e agora vai ser preparado para a utilização do núcleo, como explica a Supervisora Municipal da Educação. Vamos aproveitar esse espaço que já tem, que é nosso, da Secretaria de Educação, e vamos montar o não lá. Nós já estamos em construção das divisórias, fazendo a compra do material para as áreas afins, no caso, fono, psicopedagogas. Também já fechamos um pedido na Secretaria de Saúde com a Ciclinda Parceria, porque no Plano Municipal de Educação exige que tenha essa parceria com a Secretaria de Educação. Então, psicólogo clínico, fonoaudiólogo clínico, terapêutico ocupacional, assistente social, essa é a parceria com a saúde, para que esse núcleo possa vir atender. Serão atendidas crianças com déficit de atenção, dificuldades de aprendizagem, entre outros. A expectativa é de atender o maior número possível de alunos da rede pública. Atualmente, cerca de 100 alunos estão precisando de atendimento, mas esse número poderá ser muito maior. Os atendimentos serão em dois turnos, manhã e tarde. Os professores, apesar das aulas estarem remotas, vão percebendo a dificuldade dos alunos em sala de aula. E aí eles fazem um encaminhamento para o orientador educacional. O orientador repassa para mim e eu vou distribuindo para o fonoaudiólogo, para o psicólogo e para as psicopedagogas, por polos. Houve uma divisão, nós temos hoje seis psicopedagogas na rede. Uma concursada, duas readaptadas e quatro horas extras. Fica na minha obrigação de nós estarmos ocupando esse prédio e que vai ser com uma equipe... Vai ser um grandioso projeto, vai ser um projeto único no estádio de Rondônia, como eu já mesmo disse. E com uma equipe especializada que estará atendendo todas as nossas crianças da rede do município.